Música Fala galera, rapaziada, tudo bem com vocês? Do Contra aqui em mais um vídeo no canal Gameólogo, né galera? Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva E já deixa aquele like que nos ajuda bastante, né galera? Também comenta aí galera, comenta aí Bem, de antemão já peço desculpa porque não vou ter outro horário pra gravar E só toda vez que eu tento gravar, alguém tá com um martelo batendo, tem alguma curadeira Enfim, é aquela coisa, né? Então me perdoe aí os ruídos de fundo aí, de obra O assunto de hoje, né galera? É sobre o AliExpress Eu tinha feito um vídeo outro dia sobre compras internacionais Que o pessoal tava meio na dúvida como é que estavam as minhas compras e tudo mais E eu tinha dito coisas lá que infelizmente não valem mais pra hoje Se eu precisar de um vídeo hoje Em questão, o vídeo que eu tô fazendo hoje é sobre a adesão do AliExpress ao remessa conforme, né galera? Isso que foi um verdadeiro inferno, um pandemônio aí pra quem compra do AliExpress Que é o principal site aí de produtos aí, eletrônicos da China e enfim, muitas outras coisas O AliExpress é o mundo, né? Na verdade ele é um marketplace, tem vários vendedores lá dentro Tem milhares de produtos lá que são úteis pra você fazer manutenção em celulares, videogames Equipamentos hospitalares Sem contar também outras utilidades que a gente encontra para o dia a dia e para variados setores Mas é aquilo, né? O AliExpress aderiu, fez o pedido lá, o remessa conforme E o governo de bate e pronto já aceitou, né galera? O Shen aí que deu entrada e até agora nada de se aceita Não sei se é problema com a documentação, o que que aconteceu, alguma coisa Mas o AliExpress é que a gente sabe que o governo tinha algum interesse dele aderir Porque o AliExpress aderindo, as outras plataformas vão vir junto, né galera? Isso vai ser um movimento aí natural Demora um pouquinho mais, demora um pouquinho menos Ninguém vai querer ficar pra trás aí E a gente tá vendo que pra nós consumidores Quais são as vantagens do AliExpress aderir ao remessa conforme? Nenhuma, nenhuma Isso significa só uma coisa Que o governo vai lá na sua carteira, pega mais dinheiro e bota na conta dele É isso que vai acontecer, simplesmente Você vai perder o teu poder de compra E o governo vai aumentar o poder dele sobre o seu dinheiro Eu sou do tipo de pessoa que eu não fico feliz de ter mais impostos Não sou do tipo de pessoa que defende impostos e tenho dificuldade de entender quem faz isso Quem aí quer defensor ferrenho de mais impostos Não consigo entender Eu dentro das minhas faculdades mentais que estão em dia Não vejo lógica em defender mais impostos Até porque a gente sabe que a gente não tem nenhum retorno aqui, né? A gente mora no Brasil A gente já passou por não sei quantos presidentes aí Uns melhores, outros piores Outros aí muito abaixo do que seja pior E a situação aí não muda muito E aquele negócio, né galera? Se você fez isso aqui na eleição Saiba que isso aqui virou um tiro no teu pé Um verdadeiro tiro no teu pé Não gosto de politizar aqui o conteúdo do canal Mas a situação aí que tá governando É ela que fez isso Trouxe esse cenário Então é ela que a gente tem que criticar Independentemente de quem fosse Se fosse o outro candidato lá A gente ia falar a mesma coisa Porque o que me ofende de verdade, gente O que me deixa ofendido O que me deixa com raiva É que tem que pagar mais imposto Eu não sou a favor de pagar mais imposto Porque imposto pra mim é roubo Ainda mais quando ele não é retornado pra mim Em benfeitorias Porque eu não vejo nenhuma benfeitoria Por um dos impostos que eu pago Pelo contrário Se eu quiser um serviço de qualidade Eu não tenho que recorrer ao serviço público Eu tenho que ir em um plano particular E alguma outra área particular Porque infelizmente Tudo que é público não funciona direito Essa é a regra do rendimento do Brasil, né? Infelizmente Mas vamos desater aqui ao tema, né galera? E a gente viu aí o comunicado do AliExpress Se vocês não viram Deem uma lida lá Vou deixar aí fixado pra vocês verem, né? Que compras até 50 dólares vai ter os 17% E a imprensa de forma até meio que cretina, né? Bota lá O governo isenta compras abaixo dos 50 dólares A gente sabe que na prática não era isso, né? Na prática As compras de 50 dólares é 1, 2% que eram taxadas E a maioria passava direto Ou seja Na verdade o governo deixou de isentar as compras E agora ele vai arrecadar impostos em cima delas, né? Vai ter o ICMS de 17% Em compras de até 50 dólares Antes não arrecadava nada Agora vai arrecadar no momento da fonte, né? No momento que você estiver fazendo ali a sua compra Você já vai estar pagando lá o teu dízimo pro governo Você que reclama mesmo aí do pessoal dar dízimo lá na igreja Dízimo da igreja O pessoal dá na igreja Dá sem ser por obrigação Dá lá porque a pessoa é voluntária Agora o dízimo do governo, filho Você dá querendo ou não O governo cobrou te taxa Achou você obrigado a pagar E aí as compras abaixo de 50 dólares Vão ter essa cobrança aí, né? Essa cobrança aí de 17% de ICMS E as compras acima de 50 dólares, né galera? Vão ter os 60% de imposto de importação Mais os 17% aí de ICMS Só que o ICMS vai ser calculado em cima Do imposto de importação Somado com o produto e com o frete A carga total de imposto Segundo a nota aí do AliExpress Vai chegar a 92% de imposto Sabe o que é 92% de imposto, meu amigo? Você vai praticamente pagar outro produto Se você for comprar qualquer coisa acima de 50 dólares Você vai comprar dois e vai levar um A realidade é essa Isso é horrível, né galera? É horrível Isso aí não tem... Não vai ajudar o varejo nacional em nada Porque esse encarece da China vindo pra cá Vai encarecer no mercado interno Porque tem muita empresa aí de pequeno porte Que importa de forma parecida com o que a gente faz aqui Como pessoa física Que tem que driblar ali A Receita Federal e tudo mais Pra continuar pelo menos coexistindo E essas empresas Pra venderem aqui no Brasil Vão aumentar o preço Vai aumentar o preço aí da sua telinha de celular Que você trocar quando ela estiver quebrada Vai aumentar aí o preço Quem sabe lá do plano de saúde que você usa Porque a manutenção de vários equipamentos de saúde Esses equipamentos aí Eles compram peças no AliExpress E diversas outras áreas Né, meu amigo? A gente está aí realmente num mato sem saída, né? Como diria aí os antigos Existem algumas PLs aí que tentam melhorar essa realidade Inclusive uma aí que eu vou deixar também em votação aí, galera Pode estar lá votando, ajudando Não custa nada A arma que a gente tem agora é essa, né? É tentar reverter aí através do Legislativo Isso se ninguém derrubar o vetal Legislativo depois Mas a gente pode fazer isso É o que a gente tem de momento, né, galera? Eu recomendo se você quiser comprar alguma coisa Acima de 50 dólares, meu amigo Compre agora Não deixe pra depois Melhor você correr o risco agora Porque quando o AliExpress estiver totalmente parametrizado Isso demora um tempinho Pra você parametrizar uma plataforma com milhares de produtos E a cobrança já estiver embutida ali na fonte No momento da compra Já era, meu amigo Já era Não vai ter mais pra onde fugir E lembrando que essa isenção Isenção de compras até 50 dólares É uma coisa temporária O governo pensa em acabar com essa isenção também, galera Ninguém vai fugir, não Ninguém vai fugir Todo mundo vai pagar imposto Todo mundo vai pagar imposto E muito imposto Falaram que em setembro ia entrar o grosso Tá entrando mesmo, hein? Promessa é dívida Essa daí cumpriram E galera Por enquanto As minhas compras estão passando direto Eu comprei algumas coisinhas mais bobas aí Pra fazer teste no canal Outras coisas que não tem nada a ver com games e tal também Na AliExpress, na Shopee De vendedores internacionais Por enquanto tá de boa Mas eu não sei até quando isso vai durar Porque com certeza Vai ter uma hora ali Que a nossa alegria vai acabar E essa cobrança vai vir diretamente da fonte, né galera? É uma pena, né? É uma pena Ter o nosso poder de compra aí diminuído Ver o governo arrecadando cada vez mais E a gente não ter retorno disso em nada Obrigado É só uma breve reflexão aqui mesmo nesse vídeo, né galera? E eu deixo aí pra vocês Vocês têm alguma compra aí que vocês fizeram no AliExpress esses dias, né galera? Eu chego aí o controle aí do Neo Geo Mini da 8bit Duo Chegou um mini arcade aí que eu tenho que fazer inbox também Mostrar pra vocês aí E algumas outras coisas Mas deixa aí o que você comprou no AliExpress E o que você acha sobre isso Você é a favor de taxar em 92% os produtos? Você tá contente com isso? Você não tá contente? Deixa a sua opinião aí É muito importante esse tipo de vídeo E também ajudem aí, né galera? Ajudem pra que esse conteúdo chegue a mais pessoas, né galera? Tem muita gente que infelizmente não fica sabendo desse tipo de notícia Eu fico sabendo da forma que a imprensa informa Que a imprensa tá informando aí Tá focando muito na isenção dos 50 dólares Mas não tá falando profundamente a questão real Como é que é isso na prática Então a gente aqui que faz o nosso conteúdo de forma independente Tá sendo a melhor forma de se informar no momento É essa Então galera, é isso aí Muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui Se gostou não esqueça de deixar gostei Então é isso, somos mais do que gameiros Somos gameólogos Até o próximo vídeo Falou, valeu e fui! Legendas por TIAGO ANDERSON